E aí pessoal, Leonardo, trazendo pra vocês mais uma parte de Dragon Age Equasition e vamos continuar Lá na quest principal, vamos, se eu não me engano, é, tem que ir para a, para cá Dá na mesa, resolveu os problemas, vamos lá, volte para a sala de guerra para confirmar o plano de ataque Beleza, acho que depois de tudo não sei se tem mais alguma coisa pra conversar com todos os companheiros Se tiver, vai pra próxima, né? Ah, eu adoro esse lugar que demora pra carregar tudo Vamos lá, vamos E aí, Josephine, nunca tem mais nada pra falar de interessante, sempre a mesma coisa Acho que os diálogos com ela já acabou, mas tudo bem, vamos lá, convocar o conselho de guerra Ok Se eu não me engano, é pra cá, né? Colocar um orgulho pro jogo Isso mesmo, agora a inquisição é uma força de grande importância Conclame seus aliados a reunir seus soldados e marchar com o exército do inquisidor Trevelyan para a floresta dos Arvoredos Nossa, tô muito ruim de ler hoje Onde enfrentarão os fanáticos de Corifios uma última vez A inquisição precisará deter Corifios antes que a magistrada criatura sombria encontre um artefato É ou ficar muito perdido na floresta Que permite entrar Tá, 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 beleza Em poucas palavras, vai foder o mundo Essa, tá, tá, tá Então, o que nós vamos fazer? Você overcome it, todos os três juntos. Joséphine, temos nossos alias sender escouts para nos encontrar em nos wildes. Leliana, seus avanços, você vai joinê-los. Together, nós vamos ter enough spies para descerar Curypheus's army até Cullen's soldiers arrive. Such confidence, but the Arbor Wilds are not so kind to visitors. Old elven magic lingers in those woods. We'd be remiss to not take advantage of your knowledge, Lady Morrigan. Please lend us your expertise. It is why I came here, although it is good to see its value recognized. Any further instructions, Inquisitor? The Inquisition began as a handful of soldiers. Thanks to you, we're now a force that will topple a self-proclaimed god. I could ask for no finer counsel, no better guidance. I speak for all of us when I answer. We could ask for no finer cause. We'll hound Corypheus in the wilds before he can find the temple or this Illuvion. This is the last quest, is it? Is there more? I don't know, but I'm still in doubt. Now, Inquisition is a force of great importance. Conclame your allies to reunite your soldiers and march with the Inquisitor. And to the forest of the Arboros, where they will be the fanatics... I've already read this, right? We're going to win it. Okay. My team killed a dragon. Talking about dragon. Nice, now we're changed. Okay, we're going to win it. A team killed a dragon. Okay, let's get on. Let's beat him. Let's go. Let's go. Let's go. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 todo. Beleza, menos um. Agora a gente cuida dos outros. Temos uma boa equipe. Dois guerreiros, um nadino pra quando precisar e duas magas ainda. Ah, tem que subir lá pra pegar as coisas? Tem, tem uns negócios. O que é esse, né? Ah, tá aparecendo a tormenta. Vai lá, Iron Bull. Vamos pegar as coisas aqui e continuar nosso caminho. Beleza. Espero que eu não esteja pegando nada à toa. Espero que ainda tenha mais jogo, né? Porque eu sou daquela que eu não gosto tanto e não quero que acabe nunca. E aí, cara? Tudo bem com você? Acho que não, né? Não, 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 não. E aí, cara, gente. Tuve. O que é isso? O que você chegou? Não vai ser o vento. Não vai ser. Aêêê! Concordo com você Cassandra Aquele momento que eu falo para todo mundo Não mate os caras, ai eu vou lá e... Ai, caceta! Eu acho, sinceramente, que não é por aí que é para a gente ir E também não é por ali Só uma anta, né? É para ir por cima, sua cabeçuda Você não está vendo o caminho ali? Por que você está querendo se matar? Você está querendo gastar a poção à toa? É isso que você está querendo, né? Não é para aqui não Por onde que é? Caminho? Caminho? Ah, achei o caminho, acho que é por ali Caminho, vem até mim! Olha esses passarinhos que bonitos! Ah, a Iron Moon não espanta Estou mostrando para o pessoal como é São bonitos esses passarinhos Eles estão fugindo Gente, eles estão fugindo Vocês estão vendo, não? Eu não entendo essas bombas de Viara, porque eles sempre demoram um ano para conseguir explodir tudo, mas enfim, vamos lá Tem alguma coisa para a gente fazer aqui no acampamento? Ou não? Tem para pegar esse treco aqui Faz nada assim de importante? Não... Ah, tem sim! Olha como não tem Tem também um travamento! Muito bonito isto! Vem aí, é bilhete dobrado Capitão... Beleza Vamos abastecer e vamos lá! Vamos lá! Ai, droga! Cadê ele? Quero tomar mais de cima Não... Tá, acho que a gente só precisa continuar, né? Nossa senhora! Opa, tem cara aqui dentro E claro que eu acho que já devo estar corredando essas partes, que é muita luta Acho que eu ainda estou na metade do caminho, que eu não sei para onde tem que chegar Ou se eu estou acelerando, eu não sei como vai ficar nesse vídeo Mas é muita coisa que estou fazendo aqui, tipo, a maioria é por luta Opa, tem um negócio aqui, vamos pegar Ai, não era para reabastecer agora, sua idiota! Achei que ela ia pegar antes de salvar, agora já vamos Opa! 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 Uma coisa que eu nunca entendi, essas dancinhas que os magos fazem para soltar seus poderes Muito louco, cara, todo mundo faz o mesmo Faz a mesma dancinha Entre no templo de me e tal Beleza! Tem um... Nossa senhora! Olha quanto cara tem ali na frente Só pelo mapinha dá para ver Eu acho que nós estamos chegando Tá, tá, tá ótimo Ignorando metade das minhas coisas que eu estou deixando para trás Cápida! Vamos entrar aqui no templo No lindo templo Tinha me entrava isso? Tá, antes de quem fazer qualquer merda Você também, caça... Ah, caçador de cima Pronto! Agora todo mundo restoca aí Pegar aqui Paradigma brilhante E vamos lá Vamos entrar nesse templo de superlady gigantesco Olha só Mithal Eu me sinto em... Maze Runner, mas tudo bem Todo mundo ouve, minha filha Ntim Não me lanas herba nole They still think to fight us, master These are but remnants. They will not keep us from the Well of Sorrows. Well of Sorrows? Be honoured. Witness death at the hands of a new god. To be continued. Não pode ser! Acrescente a ponta, agora! At last, Merthal Sanctum. Let us proceed before Corypheus interferes. You said Corypheus wanted an Eluvian, but he mentioned a Well of Sorrows. Which is right? I am uncertain of what he referred to. You're not certain? You said you knew what he was looking for. I suspected. I did not know. Yes, I was wrong. Does that please you? Whatever the Well of Sorrows might be, Corypheus seeks it, and thus you must keep it from his grasp. Let's find this well before Corypheus' people do. I want to know how Corypheus returned to life. We saw him die. And his life force passes on to any blighted creature, Darkspawn, or Grey Warden. So that's how the bastard survived, Talk. We'll find a way to stop Corypheus once we're done here. It is strange. Archdemons possess the same ability, and still the Grey Wardens are able to slay them. Yet Corypheus, they locked away. Perhaps they knew he could do this, but not how. But that's it, guys. That's it. I hope you enjoyed it. Let's see what else you have. Let me know your opinion. If the game is already finished, I don't know. If I don't have it, I'll be more happy. If I don't have it, I'll be sad. Because after the Dragon Age of Inquisition, I don't know what I'm going to do with my life. No mentira, I know. But, anyway. That's it, guys. Let me know your comments. What are you thinking about the game? I'll see you next time. And... Fuck you. What's the hell? F